Peixes Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai se sentir mais feliz se permanecer fiel a si mesmo e no que você acredita. Não ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tornando mais equilibradas para você e depende de você pensar antes de agir. Humor Você tem razão em pensar que alguém está abusando de sua generosidade. Seja seletivo em suas escolhas. Amor Você está disposto a fazer qualquer coisa para agradar e satisfazer o seu parceiro. Mas ele espera mais de você na forma de concessões, como ele já fez. Comporte-se de forma nobre e você não vai se arrepender. Dinheiro Você vai ser mais persuasivo do que o habitual. Se você precisar convencer as pessoas, agora é a hora de agir. Trabalho Seu espírito combatível é o que você precisa hoje. Diálogos com seus superiores vão dar frutos. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau.